Muito bem, já mais de sete da noite e os colegas esperando por um jantar que está previsto para as 20, então imagino com quanta disposição e alegria os senhores estão a nos receber e a nos aguardar por essa palestra aqui ou por essa pequena intervenção que farei breve, até porque o ministro Barroso lá no Brasil do Supremo, ele costuma dizer que intervenção boa é intervenção curta e se for curta nem precisa ser boa. E com isso eu quero primeiro fazer um agradecimento muito especial a Manuela, que nos recebeu com tanto carinho desde o momento que chegamos aqui, não foi a primeira vez que já estivemos em Lisboa com ela, e foi um acolhimento muito especial, muito atencioso, e eu queria te agradecer em nome dos nossos 14 mil juízes e dizer para você, Manuela, que para quem nunca quis, almejou ser presidente da associação, saiu-se muito bem. É um orgulho para nós, nós temos uma felicidade muito grande de te ver com tanta competência, com tanta desenvoltura e com tanta franqueza característica que eu logo conheci na direção da associação. Agradeço a sua igreja também, o nosso mediador, eu já tive a oportunidade de vê-lo em outra ocasião, e faço esse agradecimento porque os portugueses sempre nos acolhem muito bem e quando vão ao Brasil também sempre deixam excelentes impressões, é uma alegria muito grande. Eu sou Jaime, sou Martins, sou Oliveira e sou neto, portanto dá para vocês imaginarem a alegria que eu tenho quando venho a Portugal, o amor e o carinho que eu tenho por essa terra e por essa história. Rapidamente, falarei um pouquinho, e antes ainda até do rapidamente, só para dizer que eu costumo fazer uma brincadeira também quando falamos que a AMB é a maior associação de magistrados do mundo, e eu digo sempre, enquanto na China for proibida a associação, porque depois já seremos a segunda. A globalização, que era o tema aqui do nosso evento, é um fenômeno aí muito estudado, especialmente aqui na Europa, um fenômeno concreto que atingiu todos os estados, atinge todo mundo, independente da vontade desses estados, e em todos os campos, no campo econômico, no campo cultural, no campo político e no campo social. E porque atingiu todos os estados, se fôssemos invocar o Kelsen, diria que atingiu a própria ordem jurídica. É o direito que é afetado fundamentalmente, e se afeta o direito, afeta a magistratura, afeta os juízes. Antes do século XX, quando a comunicação ainda era precária, nós talvez não tivéssemos a dimensão do que temos hoje nessas dificuldades, nos problemas que vivenciamos. Mas depois da era do rádio, dos jornais, do advento da televisão, do cinema em massa, o aumento da comunicação, o incremento da comunicação, entregou aos detentores do poder, especialmente aos detentores do poder de jornais e televisão, aquilo que nós identificamos numa era pretérita como um quarto poder. Temos os três poderes do Estado, mas passamos a conviver com o quarto poder, que era o poder dos meios de comunicação. No livro O Juiz e a Democracia, de Antoine Garrapon, ele dizia muito claramente, ele alertava muito claramente para o risco de se privar os cidadãos de garantias mínimas, como a própria presunção de inocência, que às vezes parece tema superado, mas ainda agora no Brasil estamos com essa discussão, de novo, revivida em razão daquelas operações do combate à corrupção, gerando, portanto, aquela ilusão de uma democracia direta. Quando se começou a falar em globalização, sentimos muito aquela resistência, especificamente por conta daquele papel desenvolvido pelos americanos, meio que condutores do mundo, do imperialismo americano. Esse era um discurso que foi adotado, em alguns casos, um discurso que foi adotado politicamente, até numa política fácil, mas ela deixou de observar um fenômeno, aquele fenômeno da globalização em toda a sua extensão, em todas as suas dificuldades. Aquilo que era o mais profundo, aquilo que era o irreversível, e que as fronteiras não conseguem impedir o acesso dessas modificações em todas as suas searas. O Norberto Bobbio, quando tratou das previsões de Marx sobre o Manifesto Comunista, indagava se ele teria sido um falso profeta ou se ele teria escrito verdadeiramente ciência. E Rubens e Cooper ainda afirmou no Brasil que todas aquelas previsões feitas por Marx tinham sido cumpridas, como aquela questão da unificação dos mercados em escala planetária, destruição de empresas nacionais ou substituição dessas empresas nacionais por empresas transnacionais, multinacionais, internacionalização dos processos de produção, criação de necessidades induzidas, que é o que hoje talvez a gente mais assista, o fim do isolamento e da independência. Muito bem, o que se tem observado, o que nós conseguimos observar dentro desse processo, e que nos afeta de maneira profunda, é que a globalização trouxe um processo de individualismo muito grande. E com o avanço da internet, com o avanço das redes sociais, e agora não há desculpa para ficar olhando o celular, não é verdade? Com o avanço das redes sociais, o que nós percebemos foi ainda um aprofundamento dessas questões e um aprofundamento desse individualismo que contamina o mundo de uma maneira muito drástica. Hoje o que nós presenciamos são criação de notícias, que já não dependem mais dos grandes meios de comunicação, porque elas são criadas individualmente nas redes sociais, criando-se notícia falsa, notícia verdadeira, circulando de uma maneira ampla e rapidamente, destruindo reputações, gerando o que nós chamamos lá de factoides, inventando heróis, construindo heróis, elegendo e derrubando governantes, influenciando em todas as eleições e atingindo de maneira brutal a honra e o caráter das pessoas. O judiciário também tem sido vítima disso. Porque se antes a mídia fazia assim de maneira organizada, e aquilo foi bem analisado no Guardião das Promessas, hoje não é só a mídia que faz isso, mas todo esse sistema de internet, ou esse sistema de redes sociais, com a criação de cards, com a criação de vídeos animados, que se espalham em minutos. E recentemente no Brasil tivemos dois casos de dois juízes que foram vítimas, porque as decisões que eles proferiram, que desagradaram o senso de parte da sociedade, que vêm vivendo também agora um processo brutal de revisão de valores para um conservadorismo ainda pouco esclarecido. E vejo constantemente o nosso ministro Noronha falar pessoas que não vivenciaram, e mais do que vivenciar, às vezes pode ser uma circunstância, você nasceu depois, mas não conhecer, não estudar a história do seu país e saber aquilo que aconteceu. O Brasil vem passando por uma situação muito parecida nesse campo, dessa geração que não está percebendo bem o caminho que está seguindo. E isso se deve muito, como eu venho dizendo, sobre as redes sociais. E dois juízes, como eu vinha dizendo, sofreram muito, foram vítimas de ataques das redes sociais de maneira brutal, brutal. Sofreram muito porque atingiu de maneira terrível a sua honra, a honra desses magistrados, por conta de uma decisão que proferiram. Se antes era a mídia que se arvorava em conhecedora do direito para fazer o julgamento dos juízes, agora também as redes sociais estão fazendo isso de uma maneira muito rápida e destruidora. E é por isso que nós temos defendido, e já vemos pensando e discutindo isso de maneira muito incipiente ainda, a necessidade da positivação nas ordens jurídicas nacionais do princípio da fraternidade. A França, em França, se já se estuda isso há algum tempo, há livros sobre a fraternidade, não só a fraternidade enquanto conceito geral e abstrato que vem da Revolução Francesa, mas a fraternidade como um princípio jurídico. A positivação dele passa a ser fundamental numa época em que a humanidade caminha para o absoluto individualismo. Vale o que é importante para mim, só vale aquilo que me faz bem e eu não me preocupo mais com o outro. O fenômeno da corrupção, que atinge tão duramente o Brasil, mas atinge praticamente todas as nações, o que é, se não, uma clara demonstração do individualismo? Porque, e não é uma contraposição, por exemplo, do individualismo ao coletivo, porque o coletivo parece algo muito abstrato e distante. O que nós falamos é um desprezo absoluto pelo outro, porque o corrupto, especialmente se for político, mas não só, também o da empresa privada, o que ele manifesta é um desprezo pelo outro, é um desprezo pelo ser humano, de maneira brutal, porque quando ele tira os recursos da administração pública, e ali naquele, e a gente está assistindo isso no Brasil de uma maneira muito intensa, num conluio entre a iniciativa privada e o poder público, e você observa os índices de pobreza do país, os índices terríveis de ausência, de situações básicas como saúde e educação, quando você assiste, se você for a um hospital público no Brasil, especialmente nos lugares mais distantes, é dramática a situação. E, ao mesmo tempo, estão desviando os recursos em volumes assustadores, que deveriam estar destinados a isso. A ONU, esses números já devem estar desatualizados, falava em quase um trilhão de dólares, o custo da corrupção no mundo. No Brasil, cálculos estimam que 3% do produto interno bruto do PIB, 3% do PIB brasileiro, é desviado em práticas de corrupção. Isso significa o seguinte, e agora chegando no judiciário, o judiciário brasileiro gasta 1,3% do produto interno bruto do PIB brasileiro. Portanto, nós estamos falando que a corrupção no Brasil equivale a mais de dois judiciários. Isso por ano. Isso por ano. E isso é sério, é importante, porque, quando eu chamo a atenção, e aqui falaram dois presidentes de associações mundiais, o Downing, que é a maior de todas, e discorreu aqui sobre a situação das associações, sobre a necessidade da independência. E eu chamo a atenção para isso, para mostrar que o judiciário, provavelmente, em qualquer país do mundo, custa menos que a corrupção que se tem no seu próprio país. E, por isso, os juízes não podem se envergonhar e não podem ter a menor dificuldade em defender a independência do poder judiciário. Eu cheguei nesse ponto justamente para falar que, sem um judiciário independente e forte, não se tem garantia de direitos. em todos os lugares, de uma maneira ou de outra, as autoridades, o poder público, o poder privado, um colunio entre os dois, em todos os lugares, eles tentam diminuir a atuação do poder judiciário. Um poder judiciário livre e independente não interessa a ninguém. Só interessa a democracia. Só interessa a evolução dos princípios democráticos. Só interessa a defesa dos valores humanos. Mas, em geral, os detentores do poder, não. Teorias e mais teorias foram criadas no âmbito da filosofia do direito, da teoria geral do direito, para que o judiciário nunca obtenha o grau desejado de independência. Para que, seja no âmbito de julgar, porque tornam insindicáveis os atos, vários atos de governo, sejam como medidas administrativas que colocam o judiciário sempre em condição de inferioridade em relação aos demais poderes. O que choca não é isso. O que choca é, às vezes, a falta de reação do próprio judiciário e a falta de reação da própria sociedade organizada. Isso choca. Por que que os governantes façam isso? Não que se compreenda, mas até se entende. Mas que os juízes não reajam, isso não é compreensível. Essa espécie de paralisia coletiva tem que, em um determinado instante, acabar. O judiciário, fica o judiciário, portanto, resolvendo só conflitos privados. Não que eles não sejam importantes, eles o são, mas procuram tirar os conflitos públicos e as grandes discussões do âmbito do judiciário. No meu ponto de vista, sinto dizer isso, não existe um judiciário independente sem que algumas condições básicas se coloquem, e aqui falo na presença do presidente da União Internacional, que tem lá o estatuto, mas autonomia administrativa e financeira é fundamental. Se não existir autonomia administrativa e financeira para o poder judiciário, nós não podemos falar em judiciário independente. Não dá para falar em um judiciário verdadeiramente independente. Respeitando-se, lógico, as particularidades, e aqui falo para vários países, há presidentes aqui de outros países que estão acompanhando a reunião da União Internacional do Juiz de Língua Portuguesa, mas há aqui juízes franceses, juízes italianos, e nós devemos respeitar as peculiaridades de cada país. Mas sem essa essência de autonomia administrativa e financeira, não é possível falar em judiciário independente. O pressuposto da independência é você ter um orçamento próprio, é você poder gerir o seu próprio orçamento, é você poder gerir o seu pessoal, é poder você cuidar do ingresso de seus juízes e da evolução deles, do ingresso de seus servidores, dispor sobre as suas prioridades, sobre os prédios que vocês precisam, onde precisam, das reformas que eles necessitam. E isso é independência. Fora disso, é subserviência. Independência funcional, que é a liberdade para julgar sem pressões externas ou internas, mas principalmente as pressões internas. Durante muito e muito tempo a justiça, de maneira geral, o mundo se preocupou com as pressões externas, as internas são piores. As internas vêm dos tribunais, as internas podem vir dos conselhos. Essas são piores, porque as externas são mais difíceis, são mais fáceis de você reagir a elas. basta ter um pouco mais de firmeza. E um mínimo de prerrogativas. Se não existirem prerrogativas, e o ministro Noronha ontem, ainda numa outra exposição, falou disso, sem irredutibilidade de vencimentos, vitalicidade, inamovibilidade, o que é isso? O juiz não poder ser tirado do seu próprio lugar contra a sua vontade? Um juiz ter garantia de que não será demitido, que não vai perder seu cargo por decisão administrativa? E o juiz ter uma garantia de que seus vencimentos serão dignos, corrigidos e mantidos? Isso é o mínimo, é o mínimo para uma magistratura independente. É o mínimo para uma magistratura forte. Porque se o tribunal ou o juiz tiver que depender do poder político sistematicamente, isso, lógico, tem seus contornos, tem suas estruturas, o judiciário dificilmente vai conseguir ter o seu orçamento livre de toda forma. Mas ele tem que ter alguma autonomia. Porque se ele não tiver, e se os juízes dependerem para ter seus reajustes de favores políticos, nós estaremos longe da independência judicial. Há no poder político quem se arvore em decidir o que é bom e o que é ruim. Não apenas para o poder que ele dirige, mas há quem se arvore em decidir para os outros também. Eu disse, tudo isso é possível e até ocorre, é normal que ocorra. Mas isso só revela o nível da democracia, o nível de avanço ou de atraso de um povo. O que assistimos isso, isso vale para governos de direita e vale para governos de esquerda, portanto, aqui não há ideologia. Porque tanto num quanto o outro, ambos querem cercear a atividade dos juízes. Não é a concepção política o ideal abraçado, é a arrogância própria de quem se acha em condição de superioridade. Isso é próprio dos autoritários. e eu repito, cada país tem sua realidade e aqui não se procura, em hipótese alguma, ofender quem quer que seja. Cada país tem sua construção histórica. Mas há uma essência, e é por isso que eu chamo a atenção, há uma essência na atividade de cada dessas funções e sem essa essência, você não vai ter um poder judiciário, você não vai estar falando a mesma língua. E um dos efeitos dessa globalização que falava é a queda dos falsos dilemas, dos falsos problemas e das falsas democracias. Hoje está tudo muito claro de assistir. Uma das coisas boas que a globalização trouxe é isso, você consegue hoje enxergar o que está acontecendo no mundo todo. E por enxergar o que está acontecendo no mundo todo, você consegue enxergar melhor o que está acontecendo na sua própria casa. No novo mundo, no novo mundo, e o mundo não é dado, o mundo é construído, portanto, o mundo depende de nós, a construção dele depende de nós, a garantia dos direitos passa de um lado pela consciência que nós temos dos nossos deveres. Isso é a correlação dos direitos. Mas de outro passa pela efetivação de um judiciário verdadeiramente independente. O presidente Daouin há pouco se referiu à independência nunca será dada. É nosso dever conquistar a independência. Passamos um vídeo aqui há pouco sobre a Turquia. Nós sabemos que entre o mundo do ser e o mundo do dever ser existe um elo de ligação. Esse elo de ligação chama-se juiz. Esse juiz vive no mundo do ser, mas é ele que faz a ligação com o mundo do direito e o mundo do dever ser. Quando você destrói essa figura você rompe, rompe com essa estrutura e você portanto rompeu com o que você pode imaginar de Estado de Direito e de Democracia. Foi o que aconteceu lá. E observem bem, não é necessariamente obrigatório que esse rompimento ocorra sempre pela força das armas. Esse rompimento ele ocorre quando o juiz é cerceado. O cerceamento pode ser subrepetido. O cerceamento pode ser manhoso, tinhoso, com medidas que vão pouco a pouco limitando a capacidade e a independência do magistrado. Portanto, o que eu deixo aqui sobre o tema que me foi proposto é a necessidade permanente de se manter a altivez da magistratura de todos os juízes, de todos os estados, de todos os lugares, como foi dito aqui pelo presidente da UIN, como foi dito aqui pelo presidente também, pelo nosso colega italiano que vem representando outra associação, que trataram muito dessa questão das associações. E eu deixo para os meus colegas essa luta que é uma luta que ocorre no Brasil pelo aperfeiçoamento da nossa democracia. É uma luta que todos devem abraçar, especialmente os magistrados, que não podem se calar e que têm que resistir e encontrar os caminhos políticos, sociais, os caminhos para o aperfeiçoamento da sua própria instituição, para a independência, para que os juízes tenham sempre a necessária altivez e dignidade, recebendo os vencimentos que lhe são devidos sem ter que depender de ficar implorando ao poder político sistematicamente, que atendam às suas necessidades. é por essa magistratura que nós lutamos, é por essa magistratura que nós estamos trabalhando. E é assim que eu desejo o futuro da magistratura. O poder judicial no novo mundo é um poder judicial verdadeiramente independente, com juízes livres, com juízes conscientes também de seus deveres e que trabalham pelo respeito à cidadania e que absorvam os ideais da fraternidade que um dia, quiçá, vão estar insculpidos em todas as constituições nacionais. E com isso eu me despeço. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado.